Pessoal, tudo bem? Eu sou o Alê Zilberstein e vocês estão no canal do Passageiro de Primeira e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, cartão de crédito. Então aproveita, ativa o sininho, se inscreve aí que vem novidade. A escolha do cartão de crédito é muito importante para a estratégia de acúmulo de milhas. Não só isso, o cartão de crédito também pode te ajudar a acessar lounges e ter outros benefícios muito além das viagens. E essa escolha do cartão de crédito, ela não pode ser feita única e exclusivamente por um elemento. É um conjunto de benefícios que ajuda as pessoas a definirem qual é o melhor cartão de crédito para o seu perfil. Eu digo para o seu perfil porque o melhor cartão de crédito para mim pode ser que não seja o melhor cartão de crédito para você. Por isso, hoje eu vou mostrar cinco cartões de crédito que eu tenho, vou contar o porquê cada um está na minha carteira, quem sabe você não se identifica e eu te ajudo na escolha do melhor cartão de crédito para você. Chega de papo e vamos começar com um dos cartões que está na minha carteira há bastante tempo. Mais precisamente desde 2009 e eu estou falando do cartão de crédito Anex de Platinum Card. Esse daqui é a versão de metal, mas o mais comum é aquela versão de plástico. As diferenças são pequenas e eu já falei nesse vídeo que você confere aqui. Mas vamos lá, o principal motivo desse cartão de crédito estar na minha carteira é a versatilidade dos pontos. Os pontos gerados nesse cartão vão direto para a minha conta Livelo, que são muito, muito, muito versáteis. Eu consigo de lá mandar para a minha conta 10 miles, Tudo Azul, Latam Pass, Tap Miles & Go, tudo isso na proporção 1 para 1. E ainda consigo, se precisar, mandar para alguns programas internacionais. Além disso, ele dá status em alguns programas de fidelidade de rede hoteleiras, o que me garante café da manhã gratuito dependendo da rede, além de upgrades e outros benefícios. Ele já está, como eu falei, há muito tempo na minha carteira, não pretendo tirá-lo de lá, mas eu nem conseguiria porque ele ainda não tem Apple Pay. Esse vídeo está sendo gravado em março de 2021 e quem sabe no futuro não consigamos tê-lo direto no nosso celular. E por isso que esse cartão está na minha carteira, eu tenho o Elo Diners. Ele é um cartão que, assim como o cartão Amex, ele gera pontos no meu programa de fidelidade Livelo, que como eu falei, é um dos melhores do Brasil, mas ele tem a possibilidade de eu carregar junto com o meu celular através do Apple Pay, o que hoje em dia eu dou muito valor. Não só isso, ele tem chip de celular, que é um benefício bom para quem vai viajar, mesmo que seja um pouquinho. Além de, em viagens internacionais, o traslado gratuito até o aeroporto mais próximo. É claro, não é em todas as condições, tem algumas regrinhas que vocês podem conferir nos posts que a gente faz lá no Passageiro de Primeira, mas esse é um cartão que tem crescido cada vez mais dentro das carteiras dos brasileiros por uma série de motivos. A Elo não está para brincar, ela chegou com tudo e é 100% brasileira, o que dá orgulho lá no fundo, é ou não é? Agora vamos para um outro cartão. Eu estou falando do meu American Airlines Advantage, emitido pelo Santander. Esse é um cartão que gera pontos no programa da América. E por si só, isso já é o bastante para ele ter um lugarzinho dentro da minha carteira. As milhas da American Airlines são muito vantajosas e difíceis de conseguir por qualquer outro modo que não seja gastando no cartão de crédito ou viajando. Ou quando são possíveis de serem obtidas, são vendidas em dólar, o que como a gente sabe na cotação atual, inviabiliza qualquer operação. Ah, e eu aumento demais, eu centralizo muito quando o Santander faz aquelas promoções, bateu, ganhou. Nessas horas é onde eu deixo todos os meus cartões de lado, se a meta for atingível, centralizo os gastos e ganho muito, mais, muito, mais, muito, mais milha por conta desse cartão. Então, esse aqui vale a pena, já está há bastante tempo na minha conta e eu recomendo para todo mundo. Bom, agora eu quero falar do cartão de crédito Master Black do Itaú. Esse é um cartão que nem o Acúmulo, nem os parceiros interessam tanto, mas ele é um cartão que está na minha carteira pela comodidade. Eu tenho anuidade gratuita há muito tempo por conta do mínimo investido lá no Itaú Personal IT e com isso, esse cartão tem um lugar garantido na minha carteira. Não é que eu recomendo para todos que usem ele como principal. Ele não é um cartão que maximiza o Acúmulo e permite a transferência para vários programas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, um cartão que você consegue com anuidade gratuita pode ter um lugar dentro da sua carteira. Ele também funciona com o Apple Pay e, por conta disso, eu não preciso carregar ele para todos os lugares. Então, ele é um cartão que, por conta da anuidade gratuita e pelo comodismo, já que eu tenho todas as minhas contas cadastradas no Banco Itaú, ele tem um lugar na minha carteira. Mas, ó, não é pelo motivo de maximizar o Acúmulo de Pontos, não. É só por conta da comodidade. Eu adoraria ver o IUPI, o novo programa do Itaú, acelerando, oferecendo mais para eu ter ele pelo motivo certo. Por fim, mas não menos querido, eu tenho esse cartão do Pão de Açúcar já faz um tempinho. E ele é um cartão que merece nossa atenção porque ele acumula os pontos baseado na conversão de real gasto. Ou seja, com a cotação nas alturas, cada vez mais eu ganho menos pontos nesses cartões, mas nesse aqui eu mantenho a proporção igual sempre, independente da cotação do dólar. O cartão também tem muitos outros benefícios para quem faz compras no Pão de Açúcar, como eu, e por isso ele tem um lugar garantido na minha carteira. Mas ele não é o cartão certo para lounges. Lounges e benefícios, eu esqueci de falar, mas não é por isso que eu não vou deixar de comentar. Eu uso esses dois cartões. O Bradesco está arrasando na parte de acesso a lounges. Esse aqui tem uma série de lounges espalhados pelo mundo que você só consegue acessar com a Max. E esse daqui hoje em dia virou um cartão com acessos ilimitados a lounges da rede Lounge Keys, o que para mim é perfeito. Além disso, eu tenho outros cartões co-branded e tenho cartão de conta no exterior que eu vou falar mais em outro vídeo. Bom, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida põe aqui nos comentários que eu volto para falar. E se tiver algum cartão que você sentiu falta na minha carteira, também comenta, tá bom? É isso aí. Um abraço, pessoal!